Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, sou a Day do Ateliê Dayar de Crochê, e hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês esse lindo jogo de cozinha. Ele é super econômico, tá bom? E eu vim mostrar ele pra vocês, porque eu amei essa produção, com certeza, eu vou fazer o passo a passo pra vocês, tá? Em breve, a videoaula estará aqui no canal, mas eu vim mostrar ele pra vocês, olha, gente, que coisa mais linda. As etiquetas da Acrimundi, tá bom, pessoal? Uma graça, né, pessoal? Ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiz ele todo no barbante 6, tá bom? E eu utilizei, pro meio aqui, eu utilizei a cor cru, utilizei pra esse barradinho aqui, utilizei o cinza claro, utilizei o vermelho também, e utilizei a última carreira ali, o biquinho, eu fiz com o cru também, pra dar um charme todo especial. Usei essa flor aqui também, ó, que ela é muito linda, e muito fácil também de confeccionar, tá? Utilizei, como eu já falei, as etiquetas da Acrimundi. Vou deixar os contatos da Acrimundi na descrição desse vídeo. Se você ainda não adquiriu a sua etiqueta, adquira pelo site da Acrimundi. Gente, eles são maravilhosos. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, que eles arrasam sempre, tá? Sem contar que o atendimento deles é top, tá bom? Então, acessem lá o site da Acrimundi, entrem em contato com eles, e façam orçamento pra vocês também, das etiquetinhas, pra vocês estarem personalizando as suas peças também. Pra estar dando aquele toque especial e mais profissional pras suas peças, tá certo? Vou passar aqui a medida pra vocês. A passadeira ficou medindo 1,16m de comprimento por 40cm de largura. E ficou pesando 452g, tá bom? A passadeira. É super econômico, né, pessoal? Muito econômico. Eu utilizei pra passadeira duas flores, tá bom? Coloquei uma em cada ponta. Olha, que lindo. E os tapetes menores, um ficou pesando 254g, e o outro ficou pesando 251g, tá certo? Essa diferencinha é normal, tá bom, pessoal? E utilizei pra cada um dos tapetinhos, eu utilizei uma flor apenas. Tá certo? Uma flor. Esse kit completo, esse jogo completo, ficou pesando 956g, tá? Pessoal, eu tô falando assim, o peso só por cima, tá? Mas, assim que eu gravar a videoaula pra vocês, eu vou estar falando quanto eu gastei de cru, quanto eu gastei de cinza e quanto eu gastei de vermelho. Tá certo? Pra vocês estarem fazendo certinho aí o trabalho de vocês, tá certo? E pras folhinhas, eu utilizei também o verde mesclado. Tá bom? Olha, pessoal, ficou maravilhoso, né? Gente, eu amei esse kit, tá? Amei, amei fazer essa produção. Vou estar vendendo esse kit por 90 reais, tá bom? Gente, é um kit muito econômico, muito econômico e super rápido de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar estar fazendo esse joguinho aqui. Porque é muito simples, muito rápido de fazer. E gasta muito pouco fio. E também vocês podem estar utilizando sobrinhas pra estar fazendo aí a parte do bico, tá? Então, é um tapete muito econômico e super rapidinho de fazer. Eu vou estar vendendo esse kit a 90 reais. Pessoal, é um kit que ele não fica muito grande, tá bom? É ideal pra quem tem cozinha pequena, pra aquelas clientes de vocês que tenham cozinha pequena, que moram em apartamento. É um tamanho ideal. Pessoal, vocês podem estar focando em oferecer pra essas clientes de vocês, tá bom? Que tenham um apartamento pequeno, que tenham uma cozinha que seja pequena, tá certo? E ele também serve pra beira de cama, tá pessoal? Então, não se esqueçam disso. É uma boa opção também pra vocês estarem oferecendo aí como beira de cama, tá certo? Porque ele é lindinho, super delicadinho. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem a videoaula dessa lindeza, que vai estar aqui no canal em breve, tá certo? Eu quero postar no sábado, se tudo der certo, tá bom? Eu quero tá colocando ela no ar no sábado pra vocês, tá certo? Mas se não der certo de eu colocar no sábado, pra semana que vem ela já vai estar disponível no canal, tá certo? Então, fica ligado aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Ativa o sininho das notificações, aperte a opção todas. Pra todos os vídeos que eu postar por aqui, vocês ficarem sabendo em primeira mão, tá certo? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse kit. Comenta também qual cor que vocês acham que ficaria bonita. Que é... Eu vou estar analisando aqui algumas cores pra mim estar fazendo o kit nessa cor. Tá certo? O que vocês acham? Acho super bacana. Então, comenta aqui pra mim nos comentários qual é a cor que vocês acham que ficaria super bonito aqui. É... Esse jogo de cozinha. É... E eu vou estar selecionando aí algumas cores pra mim estar fazendo, tá ok? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram, meu Facebook vai estar passando aí na tela pra vocês. E... É... Participem do nosso grupo do Facebook, que é o Dai Arte Crochê por Daiane Soares. Participem lá, postem suas fotinhas. Que eu sempre tô postando as fotos de vocês aqui nos vídeos do nosso canal. Então, se você quer ter o seu trabalho num vídeo do nosso canal... Basta você postar uma fotinha lá no nosso grupo do Facebook e participar do grupo também... Que eu vou estar postando a sua fotinha aqui também nos vídeos do nosso canal, tá certo? Pessoal, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.